O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel, capítulo 82, intrepidez por meio do sangue. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 22, lemos, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. Entrar no Santo dos Santos. Essa frase contém a mensagem da Epístola aos Hebreus. Cristo verdadeiramente abriu o Santo dos Santos, para que nele entremos e ali habitemos. O desejo do Pai é ter seus filhos com Ele em sua casa santa de amor e comunhão, habitando com Ele continuamente, todo o tempo. A Epístola tem como propósito fazer-nos entrar nessa realidade. Tendo intrepidez para entrar, aproximemo-nos. À medida em que estudamos na Epístola aos Hebreus, Tendo recebido revelação que o maravilhoso mistério do caminho de acesso ao Santo dos Santos está agora aberto, É possível que alguns tenham entrado no Santo dos Santos. É possível que tais cristãos tenham dito em fé, Senhor meu Deus, eis-me aqui, quero entrar no Santo dos Santos. Daqui em diante viverei no teu lugar secreto, no Santo dos Santos. Apesar disso, talvez tais cristãos ainda estejam atemorizados. Não estão seguros de que o grande sumo sacerdote, de fato, os tenha levado a entrar nos Santos dos Santos. Eles não têm certeza de que permanecerão fiéis, habitando continuamente além do véu. Eles ainda não compreenderam plenamente o que significa, tendo intrepidez para entrar. Outros há, possivelmente, que ouviram o chamado para entrar nos Santos dos Santos, Com um coração desejoso e sedento, mas não têm coragem para fazê-lo. Um vermezinho pecador poder, cada dia e todo dia, habitar nos Santos dos Santos, É, para tais cristãos, um pensamento demasiadamente elevado. A consciência de debilidade e fracassos é tão forte, o sentimento de infidelidade pessoal tão presente, A experiência do poder do mundo e das circunstâncias, da fraqueza da carne e seus esforços, É tão presente, que para eles não há esperança de viver essa vida continuamente. Outros podem regozijar-se com a possibilidade dessa vida, mas se contentam sem experimentá-la. Seu coração, no entanto, não está plenamente feliz. Para cristãos, em ambas situações, aqueles que entraram nos Santos dos Santos, Mas ainda vivem em temor, e os que devido ao temor não entram, o Espírito Santo diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tendo intrepidez para entrar nos Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. A intrepidez com a qual devemos entrar não é, em primeiro lugar, um sentimento consciente de confiança. É o direito, o objetivo e a liberdade dados por Deus de entrar no Santo dos Santos, que o sangue nos assegura. A medida de nossa intrepidez é dada pelo valor que Deus atribuiu ao sangue de Jesus. A medida que nosso coração, em simples fé, repousa sua confiança no valor do sangue para Deus, O sentimento de confiança e alegria de nossa parte também virá, E a nossa entrada no Santo dos Santos será realizada em meio a cânticos de louvor e alegria. Intrepidez do sangue de Jesus Tudo depende de nossa compreensão do que isso significa. Se o sangue é para nós o que é para Deus, A intrepidez que Deus deseja que nos seja concedida pelo sangue encherá nosso coração. Como vimos no capítulo 9 da epístola, Aquilo que o sangue operou ao rasgar o véu e purificar os céus e dar a Jesus, o Filho do Homem, acesso a Deus, Será a medida do que o mesmo sangue operará em nosso interior, Fazendo de nosso coração o santuário de Deus e tornando-nos adequados para a perfeita comunhão com o Deus Santo. Quanto mais honrarmos o sangue em seu infinito valor, Mais o sangue provará sua poderosa energia e eficácia, Abrindo o céu para nós e em nós, Dando-nos em poder divino a real e viva experiência do que é efetivamente entrar no Santo dos Santos. O sangue de Jesus A vida está no sangue. Como o valor dessa vida, assim o valor do sangue. Em Cristo havia a vida de Deus. O valor e o poder daquele sangue são tão infinitos quanto a infinitude de Deus. Em Cristo estava a vida do homem em sua perfeição, Em sua humilhação e obediência ao Pai e alto sacrifício, Que o fizeram totalmente agradável ao Pai. Aquele sangue de Jesus, Que é Deus e homem, Seu sangue derramado em uma morte, Cujo cumprimento foi a perfeita vontade de Deus, E uma perfeita vitória sobre todas as tentações do pecado e do eu, Efetuou a expiação eterna do pecado, E colocou o pecado para sempre, Fora do caminho, Destruindo a morte e aquele que tinha o poder da morte. Portanto, foi no sangue da eterna aliança, Que Jesus foi ressuscitado de entre os mortos. Foi em seu próprio sangue, Como o nosso cabeça e nossa segurança eterna, Que ele entrou no céu. E aquele sangue está para sempre no céu, No mesmo lugar de honra, Onde está Deus, O juiz de todos, E Jesus, O mediador, Conforme Hebreus, Capítulo 12, Versículo 24. É nesse sangue, Agora no céu, Diante de Deus, A nosso favor, Que reside nossa intrepidez, Para entrar no Santo dos Santos. O mais santo de todos os santos lugares. Amado irmão em Cristo, Pense no que significa o sangue de Jesus, O sangue do Cordeiro. Deus concedeu esse sangue para a tua redenção. Deus aceitou o sangue quando seu filho entrou no céu, E o apresentou a teu favor. Deus tem o sangue de Jesus diante de si, Para sempre, E o vê como fruto a favor que lhe é infinitamente agradável, Da obediência de seu filho até a morte. Deus te mostra esse sangue, E pede que creias na satisfação divina que o sangue lhe dá, Que creias em sua energia onipotente, E em sua eficácia que dura para sempre. Hoje é dia de crer. Ainda que sejas fraco e pecador, Poderás hoje crer que aquele sangue dá liberdade, Confiança e intrepidez para que te aproximes, Para que entres do Santo dos Santos. Sim, creia. Creia que o sangue, E somente o sangue te conduz à própria presença de Deus, A viva e permanente comunhão com o Deus que vive para sempre. Seja a tua resposta a mensagem de Deus a respeito do sangue, E a intrepidez que o sangue concede, Nada menos que entrar neste exato momento, Com suprema confiança, E tomar teu lugar na mais íntima comunhão com Deus. Se teu coração te condena, E na frieza da incredulidade, Aparenta tornar impossível a entrada real no Santo dos Santos, Não descansa, Até que venhas a crer e provar em plenitude, O poder do sangue, Para efetivamente aproximar-te de Deus. Tendo intrepidez pelo sangue de Jesus, O que faremos, pois? Aproximemo-nos. Atentemos ao sumário. O primeiro pensar. O que é maior diante de seus olhos? Seus pecados ou o sangue de Jesus? Para essa pergunta, Há somente uma resposta. Então aproximemo-nos e entremos no Santo dos Santos. Assim como, Até agora, Seu pecado o impediu de entrar no Santuário Celestial. Deixe que o sangue lhe permita entrar, Deixe que o sangue lhe permita entrar, E o sangue o aproximará, E o sangue lhe dará a intrepidez e o poder para lhe permanecer. Uma gota daquele sangue, Uma gota daquele sangue, Vindo do Santo dos Santos, Sobre a alma, Aperfeiçoa a consciência, Apaga a consciência de pecado, E nos capacita a viver na comunhão de Deus e de seu Filho. Uma alma aspergida com o sangue, É capaz de desfrutar dos tesouros celestiais, E realizar o serviço celestial para o Deus vivo. O segundo meditar, É aquele sangue tem tal poder purificador celestial, Que pode manter a alma pura. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, Se vivemos no Santo dos Santos, Na luz da face de nosso Deus, Nós temos comunhão uns com os outros, E o sangue de Jesus, seu Filho, Nos purifica de todo pecado. De modo que nenhum pecado nos toca, A ponto de fazer-nos perder a comunhão com o Pai. Num terceiro pensamento, Entendemos o quanto o coração do Pai anseia, Que seus filhos se aproximem dele com intrepidez. Ele deu o sangue de seu Filho, Para assegurar tal intrepidez. Honremos a Deus, E honremos o sangue. Entendemos com grande intrepidez no Santo dos Santos. Desse modo estaremos honrando a Deus, E o sangue de Jesus, seu Filho. Amém. 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 Obrigado.